A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Porra, vai chover, nem foi o dia, pá, como aquele sexinho, esse cunhozinho, tá rato, espera, ele é derrubar, não achou Dois, oizinha, mais pra frente, chega toda sorrida, é brota, é brota aqui Chega de aula, até penso no mundo, mais um vagabundo exercendo a função E pode bater, prometo, eu juro que amanhã eu tô com outra na mesma situação Porra, tô beijando de um velório, como aquele sexinho, esse cunhozinho, tá rato, é brota, é brota aqui A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papim no whatsapp Como gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Brota é jota, bebida, nós entende, pá, ó o peito da novinha, gostoso, nós entende, pá, passa nada e nem pode Brota, jota Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Porra, vai chover, nem pode ir, pá, como aquele sexinho, esse cunhozinho, nossa história é mesmo, tá, não acho que foi Pois, pois, sim, a mais pra frente, chega toda sorrida, é brota, é brota aqui, é isso, não te dá Gente, rola depois, tudo no mundo, mais um vagabundo exercendo a função E pode bater, prometo, eu juro que amanhã eu tô com outra na mesma situação Porra, tô fechando do workouts ou alicerce, brota, é brota, é brota Que é isso, não te dá Gente, rola depois, tudo no mundo, mais um vagabundo exercendo a função E pode bater, prometo, eu juro que amanhã eu tô com outra na mesma situação Porra, tô gostando de o meu óleo bom Trabalha como? Não pode enxergar o parágrafo Hoje eu tô na azeite, tá? Tá fazendo aí pro poder Arquivo